Música Ninguém me convence do contrário. Para mim, o mundo está, em muitos aspectos, andando para trás sim. Se a tecnologia avança em inúmeros setores, algumas ideias, ao contrário, parecem indicar que parte da humanidade faz força para ficar agarrada ao atraso. Mas, tenho dito aqui, e falei isso até recentemente, que do jeito que a coisa está andando, ficamos até com a impressão de que o tal fim dos tempos, tão anunciado e nunca de fato consumado, agora sim está mesmo chegando. Tantas são as barbaridades que temos visto acontecer, em nosso quintal inclusive, como o triste episódio de Todos Conhecido, da mulher queimada viva no bairro Esplanada, em Caratinga, esta semana, e que acabou morrendo. Mas um sinal de que muita gente decidiu ficar trancada na sala escura da ignorância e presa a crenças duvidosas é a birra que se vê atualmente em relação às vacinas. A violência, nesse caso, é contra a lógica e o bom senso. De uma hora para outra, com aquele empurrãozinho da internet, a informação de que vacina faz mal passou a ganhar força e ares de verdade. Com isso, doenças que há muito já tinham nos deixado, graças às vacinas, começam de novo a dar o ar de sua graça, ou melhor, de sua desgraça. São os casos do sarampo e da poliomielite, ou paralisia infantil, de volta a inúmeros países. Ainda bem que, ao menos dessa última, por enquanto, o Brasil continua a salvo. Em defesa das vacinas, podemos ainda argumentar, Não fossem elas, vocês acham que a pandemia de coronavírus estaria controlada? Nos dias de hoje, em que vemos até homem barbado chorar ao ver a agulha de injeção, o medo das vacinas cresce entre a população. Não que esses medicamentos sejam de todo inofensivos. Como quase tudo na vida, eles podem apresentar efeitos colaterais em algumas pessoas. Mesmo assim, valem muito a pena se formos medir o custo-benefício que oferecem. Estamos em plena campanha de vacinação de crianças e adolescentes contra doenças das mais perigosas, como a própria poliomielite e outras, hepatite, vírus HPV e pneumonia, por exemplo. Será que os pais dessa turma darão ouvidos a essa conversa fiada de que vacina não presta? Esperamos que não, para o sossego, ao menos, daqueles que ainda não perderam a noção da realidade. Legenda Adriana Zanotto